Oi, é um vídeo de novo, sempre dizem mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Obi-Wan, que é um jogo aqui no Roblox, que a gente vai ir em alguns mapas, e a gente tem que chegar primeiro na linha de chegada. E, gente, eu quero pedir pra vocês passarem no canal da Júlia Gatinha, que vai estar aí na descrição, porque eu tinha gravado aqui antes com ela, só que o vídeo bugou, então, gente, passem lá no canal dela, se inscrevam lá, que é um canal super legal, então bora pro vídeo. Começou aqui, gente, o mapa é do esgoto, e tem uns bichos aqui, uns trens saindo da coisa, da água. Aí, gente, é bom começar dali, ó. Uh, tá na frente, eu não vou morrer, eu não vou morrer, gente, eu não posso morrer, ninguém vai passar eu, porque eu vou ganhar. Vamos lá, gente. Uh, 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 aí, acho que eu fiquei em primeiro, gente. Gente, eu acho que eu consegui. Meu Deus, será que eu consegui, gente? Eu não sei. E falou em Júlia Gatinha, olha quem está aqui, não é mesmo? Eu fiquei em segundo. Quem ganhou? Nossa, essa Lana, a Lana aí, ela é muito boa, hein, gente? E um salve aqui pra Purple Marshmallow, que ela é inscrita, tá aqui jogando comigo. Então, beijão e bora pro próximo. Bom, gente, o mapa aqui agora é o do... Eu não sei se é tipo uma construção, parece que era uma estrada que foi destruída, eu não sei. Eu sei que... Ah, meu Deus. Tá, eu nasci num lugar bom, né? 3, 2, 1 e... Go! Tá, eu tô na frente, gente. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre. Não! Eu sempre caio nesse lugar, gente. É incrível como eu caio. Eu sempre, 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 sempre caio nesse lugar. Vamos expectar aquelas pessoas. Ah, a Lana vai ganhar. A Lana vai ganhar. A Lana ganhou de novo, gente. Ela é muito boa. Esses aqui são muito bons, gente. Então, vamos para mais um mapa. É o quê? Gente, eu quero mandar um beijo super especial a todos os inscritos que estudam na mesma escola que eu. Então, um beijo para todos vocês. Gente, agora o mapa é um mapa que eu considero um dos mais difíceis, que é esse aqui, que é um... É um mapa dos doces. Eu não sei dizer... Ih, meu Deus, gente. É muito complicado. Tenho certeza que eu vou lá de cara no chão. Não! Ah, gente. Eu fiquei com medo de ir para ali porque eu pensei que essa árvore ia matar. Mas eu não sei o que que deu. Deixa eu explicar quem é que vai ganhar. Quer ver que a Lana vai ganhar? Tenho certeza. Olha a Lana. Gente, a Lana é muito boa. Ganhou. Meu Deus. Quem mais vai ganhar? Ah, a Liola BR também entrou aqui. Eu acho que essa pessoa aqui não vai ganhar, não. Será? Vai, confio em você. Três segundos. No último segundo, gente. Nossa. E olha quem está no pódio. Quem está no pódio? A Lana. A Lana é muito boa no seu jogo, gente. Eu era boa no início, mas, né? Um, let's say para mim. É o quê? Ah, não, gente. Agora o mapa é o da escola. Nossa. Eu tipo com toda... Todas as minhas tristezas aqui falei. Ah, não. E o mapa está alagado, né? Eu não sei quem é que jogou, só que tudo de água, mas... Bora lá. Uh! Meu Deus. Vai, gente. Pula a borracha. Pula aqui nos... Nos lápis. Eu esqueci o nome. Parece que eu vou ganhar, não é mesmo? Fala a primeira vez. Não. Eu ganhei, gente. Eu ganhei. Eu ganhei, eu nem acredito. Só eu ganhei. Só eu ganhei. Eu fiquei primeiro. Nossa, gente. Dessa vez eu consegui ganhar. Ai, bem ganhada, né? Tipo, só eu. Ah, não, gente. Agora... Esse aqui não é tão difícil. Esse aqui é... É médio. Esse aqui é o mapa dos piratas. Eu não sei se eu cheguei a gravar uma partida dele, mas estamos aqui. Bem no meu mapa, porque eu tenho o chapéu de pirata, não é mesmo? Uh! Vamos lá. Ah, tá. Tá. Esse aqui é do pirata mesmo. Vamos lá. Pular no barquinho. Sai detrás de mim, gente. Sai detrás de mim. Aqui eu vou ganhar. Uh! Acho que a pessoa morreu. Ah, não. Ela tá ali atrás de mim ainda. Uh! Cheguei, mãe. Cheguei, cheguei, mãe. O que foi isso? Eu não sei. Mas eu sei que eu cheguei e eu não sei quem ganhou. Será que só eu ganhei? Ah, tá. Eu ganhei aqui. E a... Será que a menina saiu? A Lana? Acho que ela saiu, né? A Liora... A Liora... A Liora... A Liora... A Liora... Gente... Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Emily Mia Mura 23 tá aqui. Um beijão. Marigirl BR 28 também tá aqui. E a Rafa Me Ligão. Um beijão pra todas vocês. Estamos aqui de volta no mapa do... Da construção. E vamos ver se dessa vez a gente não cai, né? Porque aquela hora a gente caiu que não é batata. A gente não. Eu! Eu caí igual uma batata. Todos caíram igual uma batata. E nós todos somos umas batatas. É o quê? Gente, uma apatia do esgoto. E, gente, muita gente pergunta por... Muita gente não. Algumas pessoas me perguntam por que que eu faço uma dança assim no meio do vídeo. É pra dar tempo de vocês deixarem o seu like e se inscreverem, gente. É pra isso que serve a minha dancinha sensacional no meio do vídeo. Sai, sai. Eu vou ganhar. Será que é inscrito? Não! Não, acho que ganhou. Acho que ganhou. Não sei. Será que eu ganho? Não sei. Vamos ver. Mas acho que eu fiquei em segundo. É, eu fiquei em segundo. Pode mandar, acho que é. Aí sim, hein. Última partida aqui no mapa da lava, não é mesmo? Gente, tenho certeza que eu vou morrer. Meu Deus. Vai lá. Vai lá, gente. Vamos lá. Uhul. Acho que eu vou conseguir, gente. Quase que eu trisquei ali na lava. Será que tem alguém atrás de mim? Eu acho que eu vou ganhar. Ganhei, gente. Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Mas vamos ver quem que vai ficar no pódio. Eu e esse aqui. Gente, eu vou mandar o salve aqui pra todos que jogaram comigo. Que for a Shivo009X. Pra JuliaGatinho124. Hype. Hype. Bast. Naruto. 2005. Que tem um montão de número. PurpleMashmallow. Vic10. Matigena. Um montão de números. A Liola. BR. Marigirl. BR28. Emily. Amura23. E a Rafa. Marigirl. É isso. E fui. Não se esquece de deixar seu like. Fantástico. Tchau.